Curtiu umas deliciosas férias? Foi pra Cancún, doutor? Foi pra onde? Diga pra nós aí. Boa tarde, seja bem-vindo. E dos amigos telespectadores da Webcidade, boa tarde a você, Castro. Ia mandar um abraço também pro nosso amigo Jesus. E estivemos aí de férias, né? Dando uma volta lá em Carolina, na Chapala Diamantina, em resina, seguro. E agora estamos de volta aqui. Pois é, então, né? O doutor Franklin Lobato aí que está chegando tranquilo, alegre, sorridente, corado, né? Pegou um solzinho aí. Tá muito bom, então. Doutor Franklin, então vamos lá pra pauta de hoje. Hoje, nós iremos falar... Corta pra aquela tela entre eu e o doutor Franklin. Valeu, Felipe. Nós iremos falar hoje sobre o que é o casamento, né? Muitas pessoas se perguntam, ah, eu quero casar. Mas aí, o que é o casamento, né, doutor Franklin? O que eu vou fazer dentro desse relacionamento? Que a partir daí eu vou entrar junto com outra pessoa, vou morar junto com ela, vou ter que dividir ali. Muitas coisas que, de repente, tem muita gente que não sabe. Tem uma, principalmente, que é... Aí a gente só pode conversar particularmente, porque falar aqui, por exemplo, eu costumo dizer para os meus amigos, olha, agora, alguns amigos de repente pensam em casar, agora você vai dividir a sua casa com uma outra pessoa. E a partir do momento que você vai também ter que... Aquele cheiro que você sentia só o seu, você vai sentir dela também. Então começa aí um relacionamento mais íntimo e as pessoas têm que saber conviver com isso. Vamos lá, vamos para a frente, então. O senhor é que vai nos dizer aí como é que funciona. Bom, a partir de hoje eu queria convidar os nossos amigos da Web Cidade para a gente falar um pouquinho desse tão importante ramo do direito que é o direito de família. Eu vou iniciar hoje falando de direito de família sobre o casamento, dizendo que o casamento pode ser conceituado como um ato solene, pelo qual duas pessoas capazes se unem com o objetivo de formar uma família baseada no afeto, construindo uma comunhão plena de vidas. Então você vai se unir a uma pessoa, você sente um afeto por aquela pessoa, e aí você vai fazer comunhão plena de vidas, em busca de objetivos comuns para aquela família. E aí quais as providências que eu tenho, então, doutor Franklin, que fazer para casar? Bom, meu amigo, você que está doido aí para casar, os interessados devem se dirigir ao cartório de registro civil, de residência de um deles, no caso aí em Canaã dos Carajás, apresentando o pedido por escrito, no qual fica demonstrado que os noivos preenchem o requisito para se casar. Acompanhado dos documentos necessários, esse procedimento recebe o nome de habilitação de casamento. E somente após estarem habilitados, após o processo passar pelo Ministério Público, que o Ministério Público dizer que vocês juntou esses documentos, estarão autorizados para casar, valendo essa habilitação pelo prazo de 90 dias. É isso aí, Castro. Vamos continuar aqui, então, falando sobre quais são os documentos necessários para o processo de habilitação de casamento. Muitas pessoas querem saber, doutor Franklin, quais os documentos que tem que levar lá no cartório de registro civil. Bom, você vai levar uma informação dizendo que você está habilitado para se casar, sobre o seu estado civil, que você é solteiro, que você é viúvo, o endereço do domínio dos noivos, dos pais, declaração de discriminação que atestam de que não têm restrições para se casar, dão de nascimento, documento equivalente, carteira de idade, carteira de habilitação, tudo assim que faz. Se ele for menor de idade, tem que autorização dos pais, menor de 18 anos. Certidão de óbito do pônjuge falecido, se você é viúvo, e se aprova do registro de divórcio, se for divorciado. Aí as pessoas me perguntam, mas, doutor Franklin, o casamento é gratuito? Em regra, não. Você tem que pagar pelo processo de habilitação de casamento. Todavia, o processo de habilitação de casamento, ele pode ser grátis se as pessoas declararem que estão pobres no sentido da lei. Daquelas pessoas que são atendidas pela defensoria, elas também podem pedir o casamento gratuito. E nós temos casamentos que são feitos para as pessoas que são pobres no sentido da lei. Aí a pergunta aqui do Doutor é, existe idade mínima, doutor Franklin, para o casamento? Nos termos da lei, homens e mulheres precisam ter pelo menos 16 anos para se casar. Tá, doutor, e se eu tiver menos de 16 anos, não pode se casar. E os menores de 18 anos? Se ele tiver 17, por exemplo, ele vai pedir autorização dos pais. Aí, mas doutor, o meu pai e minha mãe não concordam que eu me case lá com a Joaninha. Eu tenho 17 anos. Eu posso suprir essa autorização judicial por um juiz? O juiz pode dar essa decisão lá, suprindo essa decisão, essa autorização dos meus pais? Sim, pode. O juiz pode se considerar que o pai e a mãe estão criando o problema de um casamento que é legítimo, de um menino de 17 anos. É possível casamento de menor de 16 anos? Eu já respondi. Não, aqui no 1520 do Código de Processo Civil, ele, do Código Civil, proíbe qualquer caso de casamento, ou casamento de quem ainda não atingiu a idade de 16 anos. Mas, doutor Franklin, e se eu tiver aí uma situação em que a menina tem 15 anos e quer se casar? O casamento é proibido, ela não poderá se casar porque a idade mínima é de 16 anos. Por que a lei cria essa situação? Porque o Estado brasileiro entende que as pessoas têm que cuidar, têm que se qualificar para poder ter um salário melhor no mercado do trabalho. Normalmente, quando a menina casa é com 12, 13, 14, 15 anos, ela vai ser prejudicada tanto na questão da sua educação, da sua qualificação, e também ela não tem a maturidade biológica para gerar uma criança, e a criança poderá ter algum problema de saúde. Nesses casos, então, a lei proíbe o casamento com menor de 16 anos. E qual a idade máxima para o casamento? Você, meu amigo, que já está com a idade avançada aí, né? Não precisa de idade máxima, não tem um limite. Mas a pessoa que for maior de 70 anos, segundo a lei, deverá casar sob o regime de separação total de idade. E, no entanto, algumas decisões judiciais têm considerado esse limite desobedecer a constituição, sendo autorizado o casamento pelo regime que for escolhido. Essa situação foi colocada no Código Civil porque existia muito cabeça branca, Cátia, porque estava casando com uma menina novinha, a menina novinha esperava, o cara bateu as botas e ficava com todos os bens do cidadão e, às vezes, nem dava o direito que tinham servido enquanto o velho largava a senhora mais velha para ficar com a menina novinha. Então, o Código trouxe essa situação de que, por favor, de 70 anos, ele tem que casar sob o regime de separação de bens, ou seja, ela casa com ele, ela usufrui da riqueza dele, mas ela não fica com os bens dele. Muitas meninas vão deixar de casar com o velhinho de cabeça branca por conta disso, né? O que são regimes de bens? Bom, aí, minha amiga, você tem que ver. Se você vai casar com o regime de comunhão, ele tem que ser salto de bens, você vai partilhar tudo o que você tem com o seu marido. Se você vai casar com o marcial de bens, você já viu o seu patrimônio, não quer que ele participe desse patrimônio, o que vocês constituírem durante o casamento vai ser para os dois, né? A partir do momento que vocês se casarem, regime de total de separação de bens. e impede que ele fique com qualquer bem que você tenha. Então, esses regimes definem se os bens pertencem ao casal, ou somente a um dos cônjuges. São normas que disciplinam os direitos e deveres do casal em relação ao patrimônio adquirido antes e durante o casamento. Muitas vezes, você vem a casa com o cidadão, trabalha com ele, constitui o patrimônio, casa, carro, e depois o cidadão arranja uma manovinha e depois fica na rua da amargura. Então, é preciso defender o direito dessas mulheres que também trabalharam. E eu quero dizer que o trabalho doméstico é reconhecido, que é uma mulher que pratica esse trabalho doméstico, é digna da nossa consideração e merece esse regime de bens que foram constituídos na constância do casamento e no caso do casal. Ela não pode ficar desemparada sem pensão de mentícia, pode ficar desemparada sem pensão de mentícia. Então, é muito importante definir essa questão dos regimes de bens para o casamento. É isso que eu tinha a dizer, Cato, se você quiser complementar alguma coisa, estou à disposição dos nossos queridos... Muitas... Aconteceu, nós vimos aí, há alguns tempos atrás, muitas mulheres novas se aproveitavam da situação do idoso, casavam, e ali, a partir daquele momento, ela tinha direito aos pertences, aos bens que ele tinha. Enquanto a senhora que tinha vivido com ele 30, 40, 50 anos, ficava com as mãos de mãos limpas, sem direito a nada, porque dali o cidadão em vida passava tudo para o nome da novinha que ele casou, e a cidadã depois tinha que brigar na justiça para tentar reaver algum direito. Não é isso que acontecia muito? E mesmo na promotoria, o cidadão é o Cabeça Branca, dono de lancha, aí ele começa a andar com a lancha dele, aí começa a conversar com a menina novinha na lancha, normalmente aí no Rio Tocantins, no Alagoaia, naquela volta aí, e aí a meninazinha nova induz ele, o velho larga a senhora mais velha para ficar com a menina nova. E aí ele leva ela para morar com ele. Lá eles têm a primeira briga, primeira briga ela vai, denuncia ele, pede medida protetiva, tira ele da fazenda dele e fica na fazenda do cara. Olha só que situação. Então, o regime de bem, Castro, ele serve para resguardar o direito daquela senhora que durante 30, 20, 30 anos morou com o cidadão, trabalhou com ele, ou trabalhou só no serviço doméstico, que é um trabalho, às vezes não é remunerado, mas tem que ser valorizado, e que não pode ficar sem nenhum bem. Por isso que a lei dá a ela, normalmente, metade dos bens, tudo que é dele, metade é dela, para que a menina novinha que já pegou o cara com a cabeça branca, já está com a fazenda, já está com o carro, a Hilux, normalmente a lancha, e aí ele larga a senhora mais, que já está com ele há muito tempo, já está idosa, e coloca no lugar uma menina novinha que ia se aproveitar. Então, a lei determinou, se ele tiver 70 anos, se ele for um velhinho cabeça branca, ele vai casar com ela, mas os bens não vão ficar com a menina novinha. Está certo? Da lei, da atualização da lei, nós temos, então, agora, menos problema para os nossos velhinhos cabeça branca, porque o interesse da novinha não é nada do cabelo branco dele, não, é no real, né, doutor Franklin? Olha, nós queremos agradecer a participação do doutor Franklin Lobato, na próxima sexta-feira, ele estará por aqui, trazendo mais informação para todos nós. Doutor Franklin, uma ótima tarde para o senhor, seja bem-vindo novamente ao seu Webcidade, à sua Webcidade, ao Voz da Cidadania. As suas considerações finais. Quer dizer que eu estou aqui à disposição de vocês, se Deus quiser, a partir da semana que vem, eu quero ter a honra de convidar os meus colegas promotores da família, vamos ver se a gente consegue trazê-los aqui comigo para a gente dar essa aula de direito de família. E você, meu amigo telespectador da Webcidade, que tiver alguma dúvida, mande aí para o WhatsApp da Webcidade, mande aí para o Castro, que a gente vai ter o prazer de responder a sua dúvida ao vivo e a cores aqui, na sua Webcidade.